Sonhos. São muitos os sonhos. Sempre sonhei em ser médico e fico muito feliz por ter conseguido realizar esse sonho. Desde pequeno, brincavo com construções. Sempre foi meu grande sonho usar este capacete. Sonhos. São muitos os sonhos. Na verdade, meu sonho era ser veterinária. Mas Deus me guiou de uma forma muito diferente. De um jeito que eu nem sequer imaginava. E hoje eu sou muito feliz sendo professora. Meu sonho era trabalhar fora, ficar no escritório. Mas de repente Deus colocou um outro sonho no meu coração. Agora estou aqui com meu bebê, mais feliz do que eu jamais podia imaginar. Sim, querido pastor. Deus tem sonhos para os seus filhos. Ele sonhou com você. Ele desenhou o seu rosto. Pensou no timbre, no tom de sua voz. Calculou sua altura. Escolheu seus pais. Já sabia desde o princípio como seria a sua educação. Ele separou uma esposa que o completasse de maneira perfeita. Preparou-a. E colocou no coração dessa mulher o sonho de ser esposa de pastor. No sonho de Deus para a sua vida. Já estavam listadas todas as igrejas, distritos, todas as instituições, todos os locais por onde você passaria. Porque em sua grande sabedoria, o Senhor Deus sabia exatamente onde seus talentos seriam melhor aproveitados. No sonho do pai, já estavam escritos os nomes de todas as ovelhas que fariam parte do seu rebanho, que por sinal, não é pequeno. Muita gente já esteve e ainda está sob os seus cuidados. Ah, no sonho do pai para a sua vida, não havia problemas. Não havia lutas, preocupações, nem lágrimas. Mas, por conta de um ser das trevas, as dificuldades vieram. Mas ele, ele já estava lá, para ajudá-lo a continuar sonhando. Sim, porque você também sonha. Sonha em realizar em sua vida os sonhos do pai. E nessa ânsia de fazer o que ele quer, não se esqueça que por mais que você sonhe, infinitos são sonhos de Deus para você. Infinitos mesmo. Eternos. Porque os sonhos de Deus para a sua vida não acabam aqui. O pai só vai acordar do sonho em que o vê no dia em que lá no céu, ele abraçar você. Pastor, você é o sonho de Deus. Eu, por culpito, eu, por culprático, Eu, por culpito, Eu, por culpito, Eu, por culpito, Obrigado.